Estamos aqui, né? Parece uma novela, mas uma novela do bem e com o final feliz. Doutora Carolina Delarge aqui com esse testemunho lindo, lindo, que eu falei, vocês precisam conhecer. E eu sei que não é todo mundo que tem oportunidade de comprar o livro, então pelo menos o testemunho dela que estará no livro vocês vão conhecer. Bom, não vou entrar em detalhes porque é só você ir no Canção Nova Play para você assistir a sequência de todos os programas e entender como é que foi a trajetória, né? A saga, quase, da doutora Carolina Key, de ginecologista clássica, eu digo assim, do mundo secular para uma ginecologista de Deus. De acordo com aquilo que prega a nossa santa e maravilhosa Igreja Católica Apostólica Romana. Bom, aí ela diz assim, quando fui apresentada à Teologia do Corpo, ao método Creighton e a Napro, eu me tornei usuária do método. Percebi a verdadeira forma de usar o livre-arbítrio exercido com responsabilidade. Aprendi que cada casal é chamado a se tornar co-criador do reino de Deus e não árbitro. Belíssimo isso que você escreveu. Como quando se opta por um anticoncepcional ou método de reprodução artificial para gerar a vida. Simplesmente maravilhoso. O Creighton e a Napro são exemplos de uma resposta da Igreja e da ciência para ajudar os casais em seu planejamento familiar e, quando houver problemas de fertilidade, a engravidarem no ato conjugal e não através de métodos de reprodução artificial. Mas, e agora? O que fazer com tudo isso? Bom, racionalmente, sabia que esse era o meu caminho. Essa era a minha chance de ser coerente em minha vida. Minha crença, minha vida pessoal, minha vida profissional, tudo convergia para um único ponto. Deus. Tudo fazia sentido. Tudo que acredito, tudo que estudei, medicina, ginecologia e obstetrícia, endocrinologia ginecológica, laparoscopia ginecológica, todos os meus dons e talentos dentro da minha profissão, o acolher e lidar com os pacientes, tudo colocado por Deus em minha vida para que agora eu pudesse usar em seu projeto da construção de uma cultura de vida, de uma sociedade melhor e seu reino aqui na Terra. Não deveria ter ficado absolutamente claro que havia encontrado o meu caminho e como seria feliz em servir cada dia a mais a Deus? Ponto de interrogação. Entendo que quando estamos no caminho certo, por mais difícil que seja, nos sentirmos em paz. Isso é verdade, né? Quando a gente percebe que ali dá uma paz no coração, né? Eu entendo que você tem que sentir paz e sermos capazes de enfrentar tudo, né? Bom, é ali, é Deus que quer, estou em paz, lá vamos nós. Mas não foi assim comigo. O que aconteceu, Carolina? Ah, aconteceu um medo tremendo, né? Perdi meu eixo. A minha paz, uma angústia interminável e um desespero terrível tomaram conta de mim. Acho que o primeiro conflito ocorreu quando entendi que não dava para continuar prescrevendo métodos contraceptivos. Porém, não havia como aprender que ela tinha feito só o curso de teologia da libertação, teologia do corpo. Então, ela não sabia exatamente, né? Como é que ela ia colocar o resto em prática, né? Então, senti-me num limbo, porque ela não tinha feito os outros dois cursos, completamente instável, com um pé em cada canoa. O que sempre fiz e fiz bem devido às minhas especializações, dons e talentos, não dava para continuar fazendo. E o que eu queria fazer levaria um tempo ainda para aprender, principalmente devido à dificuldade de dominar outra língua e a distância física. A segunda foi perceber que não teria o apoio da minha família. Não teria? Não tive, né? No começo. Hoje eu tenho. Ah, hoje. Depois tudo certinho, tudo bem estabelecido, a pioneira no topo da lista. Aí sim, né? Mas antes, né? Antes, porque eu voltei do curso de teologia do corpo, né? Mudada. Eu falei assim, é, outra. Eu falei assim, ah, quem é você? E aí eu não queria, né? Continuar mais com a prática que eu tinha até então. Mas é isso, eu já tinha nove anos de formada, já tinha o consultório há seis anos. E sempre trabalhei muito, assim, né? Então, eu falo assim, não, mas o tanto de plantão que você deu, o tanto que você se dedica, o tanto que você se atualiza, o tanto de paciente que você tem. Você vai perder todas as suas pacientes, você não vai ter dinheiro para pagar as contas. As questões do mundo, né? Foram colocadas, assim. E eu falava assim, tá bom, mas não dá mais para fazer diferente, né? Assim, você enxerga aquela verdade e você fala assim, não, mas eu não consigo mais prescrever anticoncepcional. Não faz o menor sentido, né? Tinha uma terceira situação. O receio de ser rejeitada pelos meus pacientes e pelos colegas profissionais. Isso aí é o Roque que fala muito, né? Colocando a perder o consultório médico particular e que já levava nove anos a construir. Por fim, a quarta dificuldade, medo de não executar a ANAPRO corretamente. Isso eu fico um pouco surpresa quando lide, depois você vai contar para a gente. Medo de errar. O que me restaria, então? Como é que você atendia as pacientes que te procuravam naquele limbo que você estava? Foi uma bagunça. Então, assim, acho que o medo de executar a ANAPRO corretamente vem muito até de um outro comentário que você fez no outro programa, né? Assim, ah, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. O dia que eu ouvi essa frase, eu falei, ufa! Porque era isso, né? Eu falava assim, gente, mas eu não me sinto capacitada, né? Para tudo isso que ele está me pedindo. Então, eu acho que isso foi muito difícil. Lógico que acho que a gente tem que ter essa humildade de se conhecer um pouco, né? E eu acho que eu já sou... Tenho uma alta exigência, mas aí todo esse chamado caiu num lugar de exigência muito grande, assim, né? E eu falava, gente, é maravilhosa essa ciência, é uma ciência, né? Existem estudos científicos sobre o Crayton e a ANAPRO. E só que... Por que que é delicado? Porque eu sempre disse isso desde o início e continuo dizendo. É um método científico e tem que ser conhecido pelo lado científico dele. Lógico que ele tem uma inspiração de cunho religioso, né? O fundador do método, o Dr. Thomas Hilgers, desenvolveu todo esse método depois de ter lido a encíclica Humana e Vita e do Papa Paulo VI. Que lindo! Então ele se sentiu chamado e desenvolveu o Crayton e a ANAPRO. E vem muito de encontro, né? Assim, é a ciência usada a favor dos planos de Deus. Isso, não tenho dúvidas e também tem que ser conhecido por isso. Mas, porque a gente tem um ambiente acadêmico muito ferrenho, eu sempre quis proteger o método de não virar um método rotulado e virar uma seita, entendeu? Tipo, ai, porque é católico. Isso. Lógico que ele tem um valor enorme por tudo isso e ele faz sentido por tudo isso. Mas, eu não queria que a parte científica deixasse de ser vista. Perfeito. E eu falava assim, mas eu não sou uma cientista, né? Assim, eu não estou profundamente inserida no ambiente acadêmico. Eu sou só um girino, eu não sou nenhum tubarãozão aí, né? Para chegar com o método expor e tudo mais. Então, isso me assustou muito, porque eu me senti com uma responsabilidade muito grande. Mas, eu entendo muito esse detalhe que você fala do rigor científico, porque é duro você chegar com uma novidade e mostrar para um grupo que depois... Porque você precisa fazer estudo, você precisa validar as coisas aqui no Brasil, né? Eu te entendo perfeitamente, não tenha dúvida. Então, vocês estão vendo? Agora, nós vamos passar no próximo programa para uma parte muito interessante. Eu fosse vocês, eu não perdia. E, segundo, divulgava para todo mundo, principalmente os programas que já foram gravados e que estão lá no Canção Nova Play. Espero vocês no próximo programa. Obrigada, querida!